Meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha quem chegou! O Claudinho Artesão, isso mesmo, o Anjo das Orquídeas, diretamente de Maceola Goas, apesar de muitas chuvas, né gente? Pois é, meu Deus estava morrendo de saudades também de vocês. Bom, mas a gente sempre está com a nossa alegria, né? Apesar dos pesares. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, onde a gente divide nossas dicas de cultivo com as orquídeas. Nossa, elas estão bem bonitas. Apesar de muitas chuvas, muitas águas vindo dos céus, vindo dos rios. Ai, meu Deus, a gente fica ilhado, né? Alagoas, o estado que mais sofreu do Nordeste. São pouco mais de 70 cidades, gente. Nunca visto há mais de 60 anos um enchente tão grande como se deu. Bom, eu sou de Maceió, da região metropolitana, pertinho de Rio Largo. E a cidade de Rio Largo, Maceió, a capital também foi muito atingida pelas lagoas, né? A gente tem a Lagoa Mundau, para quem não sabe, tem o mar e tem a Manguaba. Tem outras lagoas, tem outros rios. Rio Paraíba, Rio Mundaú, os principais, todos os rios do estado foram submergidos, né? Eles transbordaram os rios, o Rio Mundaú, todos os rios. Nunca se ouviu, nunca se falou que todos os rios, todas as lagoas, as estradas, BRs principais de várias estradas, vários acessos. Nossa, a gente fica tão perdido. Chega a dar uma confusão na mente. Bom, muitos municípios, a exemplo, Tamurici, União, São José da Laje, por aí vai, 70 municípios, estado de calamidade pública e muita gente desabrigada, sem ter onde morar. Perderam casa, perderam tudo, meu Deus! Aí a gente se pergunta, cadê as plantas? E eu estou bem, graças a Deus. Aqui na minha casa não entrou água, viu? Fiquei só olhado. Se a gente fosse para Maceió, chuva, água lá atrás, muitos bairros, Trapiche, Bebedouro, Pajussara, Ponta Verde, entraram água, a parte baixa. Pois é, mas aqui onde eu moro é mais seguro, próximo do aeroporto, zumbi dos Palmares, internacional, só para tranquilizar todo mundo. Muito obrigado pelo carinho, as mensagens. A gente está bem na medida do possível, mas o Estado sofre. Bom, hoje está um pouquinho, deu uma trégua a chuva agora, neste exato momento. Mas é assim, chove, para, chove, para, chove de novo, para de novo, chove, para de novo. E a previsão não é boa, ainda tem mais 30 dias de chuva. É um fenômeno vindo do mar, meu bem. Então, na verdade, vem do céu mesmo. Isso é castigo para a gente parar um pouquinho, né? Como se não baixasse uma pandemia agora, essa guerra terrível. E, pois é, a natureza revoltada. Mas, falando da natureza, olha quem está aqui atrás de mim. Já viram, né? Vocês já viram, vocês não deixam passar nada. Olha que luxo, locártia. Ah, está pequenininho, está aqui, ó. Lá no fundo tem uma locártia, que é uma orquídea. Viram, né? Mas aqui na frente tem uma cianinha, que é um cacto cianinha. Mas, na verdade, eu não quero mostrar ele, não. Eu quero mostrar uma orquídea muito especial. É um gênero maravilhoso. A gente chama ela de pleurotales. Foi proposto em 1818, descoberta, catalogada, registrada por John Roberts. Ai, meu Deus, isso é muito difícil falar inglês. Bom, gente. Pleurotales é um gênero botânico, pertencente à grande e numerosa família das orquidáceas, com mais de 100 espécies. Eu vou mostrar uma maravilhosa na cara da riqueza. Vamos lá, vamos ver lá de pertinho. Bora, a Cláudia, ela é linda. Vamos falar um pouquinho dessa planta. Vamos dar dica de cultivo, como cultivar. Aqui é no fundo. Último acesso, último recurso. Não tem mais para onde ir. O meu espaço está pequenininho, está curto. Mas a gente vai mostrar. Ó, girando. Olha. As plantas estão bonitas, né? Olha que luxo. Estão bem lindas. Pois é, água da chuva, né, meu bem? Olha que linda. Esta Pleurotales. Olha que linda, Svanila, né, gente? Enche a gente de expectativa, de carinho e de alegria também. Ó, aqui é um palete de madeira. A gente já colocou aqui fixado no meu muro. Olha que luxo. Esse é o último acesso, o último recurso da minha casa. É o limite, gente. Não tem mais para onde ir, né? Para lá eu não posso. O meu limite está aqui. É só até aqui. Se desce, eu ainda ia mais. Na cara da riqueza. Porque se tiver mais um cantinho, mais uma brechinha para colocar orquídeas, eu vou colocar. Eu não estou nem aí, nem vou chegando. Bom, a Pleurotales. Essa orquídea maravilhosa. Ela tem... Ai, meu Deus. Ela está linda. O seu do burbo é praticamente finíssimo. Ó. Ela é toda cobertinha. As raízes das orquídeas, geralmente, são bem assim à mostra, né? Geralmente, quase todas têm que ficar descobertas, principalmente quando se trata de raízes fininhas, viu, gente? Essa daqui, essa Pleurotales está a cara da riqueza. Ela já fez floração, ó. Ela tem a folha no formato bem igual um coração, né? Um coração esticado, ó. Aqui algumas folhas que secaram. Deixa eu ver se eu posso tirar para vocês verem, ó. Ela cai, está vendo? É normal. Muito normal. Ela descarta as folhas. Eu tenho este exemplar que está lindo. Ela já fez uma nova brotação. Vem bonita. Está forte e saudável. Ela gostou da água da chuva. Olha que bom sinal. Então, a gente já sabe que ela gosta de muita umidade. Ela é cultivada aqui numa sombra plena, nos fundos da casa, no último acesso, no limite da minha casa. Olha para isso. Que coisa linda. Abaixo dessa granulosa. Ai, está linda essa trepadeira granulosa. Um luxo, né? O limoeiro se recompondo. Perderam todas as folhas por conta das chuvas que são fortes. Gente, o céu daqui de Maceió ainda está nublado. Muito nublado. E a previsão é 30 dias de chuva. É mola ou quer mais? Olha para isso. Que belíssimo chifre de veado, né? Bota belíssimo. Enorme, gigante pela própria natureza. Ó. Não dá nem para abraçá-lo de tão grande que é. Muitas folhas verdes. Gente, sabemos que muitas plantas se desenvolvem mais rápido na chuva. Sabemos também que a água da chuva, além de ser forte e aliado para o crescimento de todas as plantas, inclusive das orquídeas, faz muito bem. Agora, demais mata, né? Ó. Aqui está uma locártia. Locártia, que é um outro grupo de plantas maravilhoso. Pertence à família das orquidáceas, linda. Ali tem outra mudinha. Ai, meu Deus. Que bom que choveu, né? Para uma coisa muito bom. Para os rios, para as florestas se recuperar. Para muita coisa é muito bom. Para mim também, para o clima. A gente sofre tanto com calor. Mas para as orquídeas principalmente. É um período onde as plantas se recuperam bastante. Muitas sementes que estão grudadas em lagedos, em montanhas, em madeira, nas próprias árvores. Essa época é a época que elas começam a eclodir, porque a água da chuva tem bastante força. Então, vai aqui um conselho, viu, gente? Evitar estar mexendo nas plantas esse período. Deixar as plantas se recuperar totalmente. Porque é um período muito aguardado. Não só para a natureza, como para a gente também. Para as pessoas que vivem em lugares mais secos. Bom, a planta cresce bem com muita umidade. A gente já sabe. Ela fica aqui, é bem molhado. O piso é bem molhado. E ela se desenvolve muito bem. É uma planta que não pleurotales. Ela é de fácil cultivo, em platinhas de madeira. Aqui está uma plaquinha pendurada, sobreposto, em um palete de madeira qualquer. Aqui tem outro exemplar maravilhoso. Está com duas frentes. Cresce para um lado e cresce para o outro. A mesma forma de cultivo, viu, gente? Raízes expostas, sem esfagno. Se quiser colocar, pode colocar um esfagno musgozinho. Sempre pendurada, para não encharcar, ó. Está bem molhada. Levou muita chuva, mas está bem bonita. Então, muito obrigado. Agradeço a todos por estarem fazendo parte da nossa família Araricos, né? Carinhosamente chamado por mim. Arara, vocês me chamam de Arara, porque eu grito muito. As Araras gritam, então eu grito e vocês gritam junto, tá certo? Eu falo, Arara Mãe fala. E os Araricos respondem, certo? Um, dois, três. Eu grito e vocês gritam. Ahá! Muito! Pois é, gente. Mas o negócio está de gritar, não, viu? O negócio é sério aqui. Muita chuva. Ó, ela se desenvolve tão bem. Até a minha locártia está linda. Do ladinho, sendo cultivada. Do ladinho dessa pleurotales. Gostaram? Eu também gostei, viu? Fiquem com Deus. Deus proteja vocês. Proteja o estado de Alagoas. Pernambuco, Rio Grande do Norte e todo o Brasil. Principalmente o nosso Nordeste, que sofre com a chuva. Principalmente a Alagoas, que foi o estado mais afetado do Nordeste. Beijos! Não esqueçam de curtir os vídeos. Não esquece, viu, gente? Curtindo os vídeos, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Viu? Água na pleurotales. Dá para molhar ela dia sim, dia não. No verão, períodos secos. No inverno, deixa que a chuva faz seu papel sozinho. Eu não molho nenhuma outra planta. Deixa que a natureza se encarrega de fazer isso. É um período de descanso para mim. Graças a Deus. Então, fiquem todos com Deus. E muito obrigado, viu, gente? Beijos! 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 Obrigado.